Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff participa às 11 horas da manhã do encontro com mulheres em defesa da democracia, aqui no Palácio do Planalto. O encontro vai reunir representantes de diversas entidades e movimentos sociais de todo o país. E hoje, aqui em Brasília, para marcar o Dia Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, divulgam o panorama da diabetes no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, a estimativa é de que 16 milhões de brasileiros sejam diabéticos e que por ano a doença mata cerca de 72 mil pessoas. Hoje também, aqui em Brasília, pela manhã, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai divulgar o sétimo levantamento da safra de grãos 2015-2016. Daniela Almeida, direto do Planalto. då profeta do Planalto. E aí E aí E aí E aí E aí